Galera, o negócio é o seguinte, nós montamos hoje uma barraca na sala, nós montamos uma barraca na sala, que eu queria gravar um short, né, que eu gravei um short lá pro meu outro canal lá, esses são shorts, são esses vídeos curtos, aonde que eu tipo brincando que eu tô morando em uma barraca aqui em Portugal. Ficou bem legal, por acaso, entendeu? Meio que uma crítica, né, ao preço das rendas aqui em Portugal, mas isso é brincadeira, né, e depois a barraca ficou ali, né, que a Karina aproveitou e quis brincar, né, mas eu tô achando que ela dormiu dentro da barraca, porque já tem uma hora que ela tá ali, tá quietinha. Espera aí, eu vou botar vocês aqui. Essa barraca abre por fora e por dentro. Karina, tu dormiu aí, é? Ah, então, como é que você vai sair aí agora? Ela botou até suma aqui. Bora buscar a mamãe, nós dormimos, bora. A mamãe vai sair, não, ainda não tomou a pegadinha. Bora. Tu dormiu aí, é o quê? Ela dormiu mesmo, a minha blanca. Eu não ouviu, a minha blanca. Bora, dormiu, oca. Bora. Você tem uma janelinha, tipo, abre. Bora, filha. Bora buscar a mamãe. E será que a mamãe vai brigar por causa dessa barraca aqui, né, Sal? Desliga o tablet. Você vai levar ele? Você tá aí vendo no carro? Hein? Vai ficar uma casinha lá dentro. Braca de camping. Hoje a Karina não teve aula, porque normalmente eles comem na escola, né? Tem lá uma coisa, a gente, tipo, paga uma mensalidade, uma coisa, um euro e pouco por dia. E eles comem na escola. Só que hoje, nós chegamos na escola, a mulher falou que o refeitório tava fechado hoje. Aí, ou seja, pra ela ficar lá, depois meio dia eu ia ter que buscar ela pra ela almoçar, ou ter que levar comida, não sei como ficava. E a maioria dos pais, todo mundo tava voltando com as crianças, embora. Aí eu voltei com ela também. Nós ficamos de boa. Comemos pizza, né, meu amor? Que essa senhora, tu sujou a blusa toda de suco? Xe, marinha. Vai, pega só o casaquinho pra nós ir. Pra nós dormirmos, o papai também dormiu lá no sofá. Já tá na hora de buscar a mamãe. Cadê aquele suco que você deixou aqui dentro? Tira esse daqui, você ainda vai retornar isso aqui. É suco de cereja. É aquele suco, por exemplo, cereja em calda, que a Natália compra. Aí vem com calda, aquele calda é tipo suco, muito bom. Aí a Natália sempre guarda pra ela. Aí acho que ela tava nesse copinho que ela inventou de virar aqui dentro aqui, ó. Olha lá. Aí, sujou tudo, né? Já viu, né? Bora lá. Vamos ficar a mamãe. E é isso. Olha o resto da pizza aí no nosso almoço. Eu comi uma lasanha. Karen, você tá comendo o presente da mamãe? Galera, a Karina vem no caminho pra mamãe, passa ali na veia. A veia é no supermercadozinho da veia. Que eu quero comprar um presente pra você, ó. Aí ela comprou o gudão doce pra mamãe, mas tá comendo. Vou dar uma abaixão. Dá um coisa assim. Não, não dá aí, como deve ser eu, hein? Tem um pouco, mas tem um pouco, mas tem um pouco, mas sou eu, né? Esse meu presente. Tomei um pouco. Tomei um pouco. E é um copinho de giro da Minions, né? Gasta. Deixa eu pegar um pouquinho. Eu não pego. Nossa, tão difícil pegar. É. É bom. É bom. É bom. Vai lá pra você ver a sala, mamãe. Vai lá pra você ver. Agora eu quero ver. Anda, chega aí pra você ver. Agora eu quero ver. Olha aqui. Será que eu quero ver? Oh, meu Deus do céu. Que coisa dessa. Vai lá dentro, você vê na casa? Tem móveis e tudo lá dentro. Oh, meu Deus do céu. Tem dentro, tem cama. Tem tudo, Fih. Sofá, cozinha. Isso é uma casa completa. Essa casa eu já vi. É uma casa completa. É uma casa completa. Fiz o entardo de um velho ditado Antes só que mal acompanhado Canto bem, né, galera?